Olá, viva a todos e a todas, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carla Maria. Muita gratidão por me receberem nas vossas casas, por estarem a assistir, a compartilhar, a pôr joinhas. Isso é importante, porque futuramente poderei ter algum tipo de benefício através dos algoritmos do canal do Youtube. E ajudamos também outras pessoas a aprender, já que não há muitas escolas esotéricas sobre estes temas. Estes cursinhos são cursinhos feitos com amor, baseados em prática, que eu venho a praticar ao longo de muitos anos, há mais de 40 anos. Aqui temos o homem do pinhal, o que é que quer dizer, Carla, quando cai uma carta, deve-se ler? Sim, no meu código pessoal, com a minha entidade, quer dizer que ela já está presente. E o homem com o pinhal pode representar muita coisa, pode ser um homem que está com uma arma, que tem um pinhal, que é uma pessoa com quem eu tenho que lidar cuidadosamente, ou cautelosamente, ou com diplomacia, porque como tem uma arma, já não sabe a que momento ele pode tirar a arma para me atacar, não é? Pode ser uma pessoa que tanto me pode atacar como me pode defender, isso depende das cartas vizinhas, isto é só uma explicação muito breve. Eu hoje, nesta explicação que vos trago, deste método que eu vou usar, é para uma cliente, ela vive sozinha, e vou usar o baralho encantado completo, dos significados completos, está bem? No vermelho, no amarelo, conforme sair, e no baralho com símbolos ciganos, de cartas ciganas da avó. Mas, não vou ler o baralho todo, eu vou ler especificamente para o que ela me pediu, e ela pediu-me especificamente para ver para a casa dela. Ela trabalha em casa, tem negócio em casa, ela vive sozinha, é uma mulher separada, sozinha, e ela quer saber como é que vem este ciclo na vida dela agora. Eu considero os ciclos de vida, por médias, de sete em sete anos, vocês aí não sei como é que fazem, mas pronto, vamos ver. E também, a minha entidade tem um conhecimento, por minha parte, de que as pessoas que consultam comigo, não querem ver para sete anos, querem ver para o mais rápido possível, para o que está mais prestes a acontecer. Porque hoje a vida anda muito rápida, e eu falo com as entidades, elas escutam, vocês poderem fazer a mesma coisa. E, tendo sempre em conta que o tempo deles não é igual ao nosso, eles não têm a pressa que nós temos, não é? Como se costuma dizer. Mas então, quem é que eu vou marcar neste baralho? Vou marcar a dama de espadas, porque é a dama de espadas, porque eu não vou aqui ver de amores, nem de rivais. E como eu estou a definir esta senhora como uma senhora que está sozinha, que está separada, a dama de espadas representa isso, uma mulher só, uma viúva, uma divorciada, uma mulher sozinha, uma solteirona, uma pessoa que vive só. Aqui não vem com o significado negativo, estão a perceber? E vou pôr a dama de ouros, está bom? Porquê? Porque é a dama de ouros, porque é quase sempre essa que eu escolho para a consulente. Então, feito isto, já escolhemos, já sabemos o que ela quer saber e o que está a inquietar mais é a vida dela de casa, porque ela trabalha em casa, vive em casa, quer saber se vai poder manter o trabalho deste casa, etc. Damos início. Partimos a pensar na senhora. E agora pomos os montes todos que eu sempre vos ensino a pôr. Para a senhora, que é o passado e o presente, o passado mais recente, os acontecimentos mais recentes, para a casa dela, que é onde ela trabalha, este é o monte que a gente vai ler, o que está para vir e o imprevisto. E agora vamos expor, vamos pôr, aliás, as cartas todas do baralho completo nos montes de vidros. Simplesmente não vamos lê-las todas, vamos só ver o monte específico do que ela pediu, para a casa dela, foi o que ela me pediu, para a minha casa. Se vocês usarem este método, não quer dizer que vocês não possam depois ir abrir as outras cartas, às vezes, para tentarem compreender alguma dúvida, às vezes o que está hoje é o que vem de arrasto atrás, e outras vezes o hoje poderá nos direcionar a um amanhã. Podem fazer, mas eu aqui venho só vos mostrar o que eu vos venho mostrar. Então, a gente vai retirar estes montes. E agora vamos então dar início. Vamos ler este baralho e este monte, apenas. E apenas, e só, se saírem aqui as cartas que nós escolhemos para a mulher. Estão a perceber? Então, a gente vai abrir. E vai procurar se está aqui uma dama de espadas ou uma dama de ouros. E por acaso está aqui uma dama de ouros. Estão a vê-la? Então, estas mensagens já são para a nossa pessoa. Vamos lá? Vamos. Aqui saiu o 10 de copas. E vocês copiem aí, que saiu aqui o 10 de copas. No vermelho. Apesar de eu não ter escolhido o vermelho. Possivelmente foi a maneira como eu puxei a carta. Ou terá escapado uma carta por organizar. Na preparação prévia do baralho. Aqui temos o 9 de ouros. Vocês copiem uma a uma. Eu estou sempre a tratar de ter uma boa imagem. Porque o meu computador é velhinho. Aqui temos a dama de ouros. E um rei do lado dela, que é o rei de paus. Temos o 9 de paus. Temos aqui o as de copas. Temos aqui um joker feminino, que é o joker feminino que eu pus uns pompons nos pés, nos sapatinhos. Quem segue o canal já conhece. Temos aqui o 8 de ouros. Temos aqui um 3 de copas. Um 7 de copas. Um 10 de espadas. Um 4 de ouros. Vamos analisar tudo isto no geral. E vamos ver o que é que está, onde é que está a nossa consulente. O que é que está ao lado dela? Ao lado dela, nós vemos um homem. E ela está de costas para este homem. E o rosto dela está virado para uns dinheiros que ela está a precisar de surpresa. Ou uns dinheiros que ela está à espera, atrasados, e que estão a demorar talvez demais, tempo demais, e está a apanhá-la de surpresa. Ela pensa nestes dinheiros. Ela quer estes dinheiros. Ela precisa destes dinheiros. É por isso que a mente dela está, a parte intelectual, o pensamento dela, não está virado para o homem. Está virado para os dinheiros. Isto demonstra o quê? Demonstra que ela deve estar com um certo aperto econômico. É alguma coisa dela que ela tem que receber, mas que está demorada. Agora, vai receber? Vai. Quando? Depressa? Não se sabe. É surpresa. Quando a carta de surpresa sair no vosso jogo é sempre surpresa. Quer dizer que não tem hora. Vai a qualquer momento. Pode ser agora, daqui a um minuto, ou pode ser daqui a cem minutos, ou mil, ou um milhão. Estão a perceber? Mas que vem? Vem. Ela recebe. E que, com respeito a estes dinheiros, talvez ela vai ser uma pessoa que vai saber a causa que levou a esta demora. E a causa que levou a esta demora vai ser de surpresa para ela. O que ocasiona esta demora. Está bem? Então, já vemos que ela está numa primeira análise com um aperto de dinheiros que ela está querendo receber, ou que ela quer receber. Não são, não é nenhuma fortuna, mas, pronto, ela está preocupada, inquieta com isso. Ao lado dela sai um homem. E ao lado da carta do homem, que é o rei de paus, sai a carta do casamento, do compromisso. Agora, como é que a gente vai ler isto? Vamos ler da seguinte maneira. Olha, olha, dona fulana, está aqui este homem ao seu lado, que poderia ser o seu marido, o seu ex-marido. Aí vocês têm que saber quem é a cliente e se a conhecem, se não o conhecem. Por acaso, esta é a casada. Apesar de estar separado. E eu vejo este senhor, que é o casal, que pertence a si, esta carta espelha com a do casamento. E é espelha com ele, portanto, você e ele são casados. E aqui na sua casa. Mas eu vejo que é ele que está atrás de si. Portanto, a senhora vá-se preparando que o seu homem vai aparecer na sua casa. Há vai haver um ciclo, ou está a entrar num ciclo, que ele anda a pensar em si. E até, possivelmente, este pensamento dele a vir atrás de si, é com respeito à casa também. Talvez ele está reconsiderando vir ou voltar para si. Ou a ficar consigo, digamos, em vida conjugal novamente. Ou em vir ter consigo a sua casa. Paramos aqui. E agora vocês podem analisar isto. E aqui vocês dizem, assim ao vosso cliente. Olha, estes dinheiros têm alguma coisa a ver com o casal? Este dinheiro? Se eu parar aqui, uma, duas, uma, duas. Este dinheiro tem a ver com o casal? Se for dinheiro dos dois, ela vai-vos logo confirmar que sim. Então, fica confirmado. Está bem? Ah, então pode ser isso. Ele também pode estar preocupado nesses dinheiros. E está a querer vir aqui por causa desses dinheiros. De receber, então, esses dinheiros. Mas, aqui, com respeito aqui a casa. Tem algum problema com ele aqui em casa? Vocês vão analisando o jogo. Mas aqui o que eu vejo, o que eu posso lhe dizer à senhora, é que eu vejo que ele está a pensar em si. Ele, nas suas costas, está a pensar em si. No compromisso que ele ainda mantém consigo. E no compromisso da sua casa. No compromisso da sua casa. Talvez ele esteja a pensar como é que está a sua vida econômica em relação à sua casa. Talvez ele esteja na mesma onda, na mesma sintonia, na mesma preocupação que a senhora está a ter. Ele poderá estar a interrogar-se a ele próprio. Como é que a senhora está a lidar com os seus gastos sozinha? Poderia ser isso também. Estão a perceber? É assim que se lê. O compromisso da casa. Ele, nas costas dela, a pensar nela. No compromisso da casa. Da casa de quem? Dela. A gente está a consultar a ela. Aqui na casa, nós vemos os sapatinhos. O joker feminino. E o joker feminino, no meu jogo, eu já vos disse que tem vários significados. Pode ser uma cigana, pode ser uma pombagira, pode ser uma santa também. Vocês definem. Eu defino quando é positivo, é tudo positivo. Quando é negativo, as cartas próximas já significam os significados, digamos, mais negativos. Aqui no caso, está positivo. Saiu direitinha. Saiu ao lado da casa. A casa é proteção. Portanto, de certa forma, esta senhora tem uma boa proteção para dentro da casa dela. E para dentro do compromisso, casamento, não é só casamento entre casal. É o compromisso. Digamos que se ele não estivesse no jogo, é o casamento com a casa. O casamento com a casa seria o compromisso com a casa. Estão a perceber? O compromisso com os negócios. O compromisso com as coisas. E que está sob proteção. Porquê? Porque esta carta saiu positiva, o joker feminino. Ao lado de tudo isto, não está nenhuma carta negativa. Aqui nós temos, ao lado do joker feminino, a carta 8. A carta do 8 é o movimento, é a deslocação. São os caminhos. O 8 de ouro significou os caminhos. Então, significa que ela tem uma entidade que a protege nos compromissos dela, nos caminhos dela, que vai dar simpatias e surpresas brevemente. Com respeito, porquê que é brevemente? Vamos lá, carta por carta, para quem entra para a primeira vez. O 8 é caminhos, é carro, é deslocação, certo? O 3 é destino, é movimento, são coisas que se movimentam, que já estão a andar, as coisas estão a andar. Temos o 3, de copas, ao lado disto, que é a carta simpatia. Se nos caminhos dela vêm simpatias, ou se está a movimentar coisas simpáticas, são coisas boas. O que ele vem a dar? É esta entidade, esta proteção. Esta proteção dos caminhos pode ser uma cigana, pode ser uma pomba gira, pode ser uma santa. Estão a perceber? A simpatia são as coisas com o agrado, são os prazeres. E aqui temos ainda o 7, que são as surpresas. Mas, nós vemos ao lado da carta das surpresas, o 10, de espadas. O 10 de espadas era uma carta que significa o fim de um ciclo, uma morte, lembram-se, uma infelicidade, uma tragédia. Mas, quando está rodeada de copas, abrevia. Quer dizer, que isto tudo vai ser muito rapidamente, acontecer coisas boas. Aqui já não tem que ficar no lado o sentido negativo das coisas. Portanto, ela, nos caminhos dela, neste ciclo que está a andar, no que está a entrar agora, ela tem que se tranquilizar, tem que ficar bem, que as coisas vão levar uma volta e vêm coisas de prazeres ainda para ela, com surpresas, mas coisas agradáveis. Mas, vem aqui a carta da separação. A carta 4 é a carta da separação. Ao lado da lealdade deste joker. Este joker pode ser um exu. Pode ser uma entidade com o perfil do louco. Eu já vos expliquei isso. Mas está direitinho. Está no aspecto positivo. Que poderia ser a ver espelhado com esta as entidades dela, dos caminhos dela. Pode ser pombagira e eixo dela. A dizer que vêm surpresas, que vêm coisas agradáveis, mas para ela separar as coisas em termos de lealdade. Ou seja, em termos de lealdade, separar a lealdade é não confiar. Totalmente. E agora, confiar com o quê? Talvez seja com este homem. É assim que eu digo. Como é que eu leio? Leio. Olha, despreocupe-se. Vêm coisas boas para si. Não anda sozinha. Está protegida. Não pode confiar totalmente. Porque aqui temos o fim, a separação na lealdade. Quer dizer que não vai ser possível haver lealdade. Tem que pôr um fim nessa lealdade. Já seja intelectualmente, saber que não pode contar com essa lealdade. Tem que separar as coisas. Tem que separar a lealdade. O jogo do trigo. Como é que se diz? O joio do trigo. Não confie. Hum? Não confie. Mas, com respeito a este fim, a esta separação, há aqui surpresas que virão brevemente, só que já sabe. Não confie. O fim da lealdade é que não há lealdade. Não vai haver lealdade. Então, vocês começam depois a espelhar esta carta daqui com esta. Olha, a sua entidade vai trazer surpresas. E você vai descobrir coisas que você vai ver que em termos de lealdade não poderia ter confiado tanto. Mas vai trazer surpresas, sim. O dinheiro aqui que você está inquieta e à espera, aqui, vai receber, sim. Vai receber. É verdade que tem dinheiro a receber. Aqui você tem que separar estes dinheiros, estas coisas. E vocês vão espelhando carta por carta. Mas depois vêm aqui. Surpresas para a senhora, para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para dentro da sua família, para os seus negócios, os seus trabalhos, o que é que seja que a senhora está a negociar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sua protetora, a sua entidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o seu protetor, ou o seu guardião, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a sua guardiã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui há alguma coisa que não está bem, peço desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sua guardiã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o seu guardião, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A sua guardiã, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a sua guardiã, tenha surpresas para si. Estava certo, só vim confirmar. Está bem? E então vocês juntam isto. E agora vão analisar apenas este monte. E vão dividir este monte. Como se faz com o monte todo. E vão pôr para si, para a sua casa, para si, para a sua casa e o que está para vir. Para si, para a sua casa e o que está para vir. Para si, para a sua casa e o que está para vir. Aqui vai ser o resumo. Estão a compreender? Olha, para si. Vamos virar as cartas. A casa. O prazer. As surpresas. As simpatias. Eu direi assim. Você gosta muito da sua casinha, não é? Gosta do que está a fazer. Gosta do que faz. Gosta dessa casa. Mas olha que a sua entidade está a segurá-la. Está a protegê-la. Aqui há simpatia. Simpatia é magia. Olha, vai agradando a sua entidade também. Vai-lhe dando flores. Mas vai fazendo o que possa. Até põe uma luzinha. Isso vai ser de cada um. Aqui está o seu casamento. Esta entidade, que é boa, que a protege, a sua casa, também está a querer protegê-la com o seu compromisso de casamento. Pode ser uma mãe aqui. Pode ser uma mãe cigana. Pode ser uma Sara Kali. Porque está por bem. Em geral, os que são elevados são os que querem as uniões, o amor, etc. Estão a perceber? Então, aqui temos, despreocupe-se, mas olha que eu vejo aqui coisas boas com respeito ao seu casamento, com respeito ao seu compromisso de casamento, com respeito ao seu compromisso com o seu trabalho e com a sua casa, com respeito à situação que lhe diz respeito a si, aos seus compromissos, porque casamento é compromisso. Lembram-se que começámos este jogo com a intenção da casa, da vida da pessoa. Não foi para vir ver nada de paixões, nem de amores, nem de homens, nem de mulheres. Então, é com os compromissos dela, é a mensagem, de que ela se despreocupe, que vai correr bem. E depois temos aqui, lealdade. A carta 3 da lealdade de espadas, o 10 de espadas. Com respeito à casa, há uma finalização com os dinheiros que recebem com atrasados, ou há uma má notícia com os dinheiros atrasados. Ou ela poderá ter um atraso nos pagamentos da casa dela, e receber a má notícia, e tem que ter atenção em tentar solucioná-los. Como também pode ser que, finalmente, porque o 10 é o fim, finalmente, ela recebe os dinheiros atrasados. Eu acho que ela finalmente recebe os dinheiros atrasados. Porquê? Ora, a confirmação de que está em caminho. Já vem a caminho. A deslocação do destino. De surpresa. Portanto, o 7 é surpresa. E em deslocação, o 7, além das surpresas, são coisas novas, coisas que a pessoa desconhece. Estão a perceber? Portanto, ela vai ter o dinheiro que ela está à espera, não quando ela quer, não daqui a um mês, não daqui a dois, não hoje, não ontem, não amanhã. É que vai acontecer. Tem o seu próprio tempo. E, finalmente, temos a carta Lealdade e Fim. Portanto, a Lealdade confirma que ela os vai receber, esses dinheiros. E aqui é o fim dos dinheiros que chegam com a trás. Mas é a finalização que finalmente ela recebe. Estão a perceber? É assim que se lê. Também poderia vir a ter uma notícia de uma criatura que vai aumentar na família. Ou vir à casa dela crianças de visita. Ou a família vir a aumentar. Coisas assim neste género, porque é um tema, o tema da casa é o que a senhora, como mulher de família, quer saber. Somente sobre a casa, o trabalho, os negócios, a família. Portanto, em caminho, também tirando o aspecto financeiro, há aqui um atraso a caminho que pode trazer crianças. Ou seja, um atraso em caminho que traz crianças, pode ser alguém da família. Ela até vir a receber uma má notícia de que alguém engravidou. Porque hoje em dia, às vezes, as mães temem que os filhos engravidem. Ou as filhas ficam preocupadas com as filhas, etc. Estão a perceber? Eu acho que aqui são as duas situações. E depois continuam. E então, no resumo, nós vemos que vai haver aqui um 4 de ouros, que é uma separação. Há aqui um joker masculino. Direitinho, de pé. Não está de cabeça virado. Que vai trazer surpresas no amor. Por que é que é no amor e na paixão? Porque saiu na cor vermelha outra vez, sem querer. Não foi premeditado. E o vermelho está relacionado com paixões. E agora vamos virar aqui. E é assim. Vai haver no que vem para a casa dela, para o trabalho dela, para a família dela. Uma surpresa de paixão com este homem que deve ser o marido ou o ex-marido. Porque eu acho que o marido, novamente está na faixa do casamento. Ele agora a pensar no casamento. E isto vai apanhá-la de surpresa. Porque se ela está separada dele, e isto é no que vem o resumo. Este louco é ele, que está separado de quem? Dela. Mas que ainda volta. A vem lá com surpresas para ela. E aqui tínhamos uma consulta. De uma carta, de uma cliente com menos tempo, com várias informações, com dinheiros. Você vai receber, mas há surpresas. Ou vem qualquer coisa que vai surpreender. Ou vem mais quantia do que há que espera, ou menos. É surpresa. Não sabe, mas vai receber. Ou vai ter uma surpresa sobre a razão, o motivo, a causa desse atraso. Sim, mas é surpresa. Mas vai receber. Agora, sobre a sua casa e o prazer que tem na sua casa. Está tudo bem. Não se preocupe. Está tudo bem. Brevemente, a senhora vai ter surpresas e vai resolver. Olha aqui. A sua casa. Surpresas para si. Com tudo aquilo que você quer. Mas prepare-se, porque ele ainda vem atrás de si para voltar para si. É aqui a casa. Surpresas para si. E pronto. Temos aqui uma consulta. Temos aqui uma consulta. Depois, vocês decidem se querem ler com o mesmo baralho. O que fizemos no início. E o que estamos a fazer agora. Lendo as costas. Porque tudo são mensagens. Lembram-se? Então vamos pegar neste baralho. Que é o baralho do resumo do primeiro mundo. E vamos resumir com as mensagens das vovós. Das vovós ciganas. Da mensagem da cigana. E vamos partir para esta senhora. Com respeito ao que está a inquietar. Que ela quer saber da casa. Então vamos lá. A casa. O que está para vir. E o imprevisto. Ah, não. Como é? O tema da casa. Quem inquieta para a casa. E o que está para vir. É assim. E vocês vão ler as costas das cartas. Que quem ainda não tem os significados. Pode ir procurar. Olha. A senhora teve. Aqui a tesoura. Fecharam o seu caminho. Sabe? As coisas tornaram-se difíceis para si. Porque houve aqui. Alguém que fechou. As coisas. Na sua vida. Por isso é que a senhora está inquieta. Tesoura fechada. A boa notícia. É que vai ser tudo de novo. Não. Tenha. Receio. Temos aqui a criança. A criança é o novo. A criança é a ingenuidade. A senhora foi ingénua. A senhora foi ingénua. Fecharam-lhe os seus caminhos. A senhora confiou. Mas não devia ter confiado. Devia ter andado mais atento. Mas a boa notícia é que as coisas voltam a surgir de novo. Temos aqui um compromisso. De novo. Para si. com respeito à sua vida familiar. Mas também poderia haver da sua parte um desejo de não haver mais crianças na sua família. Ou pelo menos não nesta época que não venha a ter família ainda. E há aqui uma criança, um compromisso para si familiar. Portanto, há uma criança para si também. Sua família pode aumentar. De facto. A cigana é ao lado da cigana, temos aqui a carta da cigana, a casa, a grinalda. É nos compromissos da cigana, estes compromissos da cigana têm a ver com a casa e com a família. Mas algo que indica é assim, a senhora não queria que os seus filhos ou as suas netas ou os seus netos agora neste momento viessem a ter nenhuma criatura. Ou acha que as coisas não estão bem para vir por aí um bebê. Você não gostaria que isso acontecesse. Mas poderia acontecer, perpasse, é assim que se lê, está a perceber? Agora, com respeito à senhora estar comprometida e ao seu compromisso de família e de casa, vêm surpresas, vêm a ver coisas novas. Não receio nada, deixe-te correr. Olha aqui dentro da sua casa um cigano. E aqui vocês veem em cima do cigano a tesoura fechada. E vocês podem ter uma mensagem extra. Olha, possivelmente foi por conta do seu cigano, do seu companheiro, do seu marido, que lhe fecharam os caminhos. Alguma amante que ele teve, alguma pessoa, alguma força, alguma demanda, foi feita através disso. Porque a tesoura está fechada justamente em cima da cabeça dele. Até podem ter fechado a ideia dele voltar para si. Ou para a sua casa. Mas, temos aqui o homem do cavalo castanho, ao lado do cigano. E o homem do cavalo castanho, ele é um bocado bruto. Ele é um bocado bruto, mas é o jeito dele ser, é a personalidade dele. Não é que ele não seja capaz de cumprir com os seus deveres, mas é o jeito dele. Ele não é aquele homem que a senhora gostaria. E aqui temos a cadeira. Esta cadeira é que este homem, o cigano, tem demorado a chegar a si. Está demorado a vinda dele. Está demorado a volta dele. E ele já está um pouco cansado também. Já pode ter uma determinada idade. Aqui temos o caixão. E aqui temos a mulher com o livro. Aqui o caixão, ao lado da mulher com o livro, pode ser muita coisa. Olha, para a sua casa, você pode ter a proteção dos seus ancestrais, dos que já partiram. Por exemplo, poderiam ser as suas almas benditas, de trás. Na cadeira sentada, pode ser também os seus pretos velhos. Eles gostam de atender sentadinhos, porque estão cansados. E a mulher com o livro, é você mesma que tem que consultar, tem que saber, tem que procurar o que é que é o melhor para si. Tem que estudar bem a situação, mesmo com respeito a este cigano. O que é que é o melhor para si, para a sua vida, para a sua casa, o livro, a mulher com o livro, para a sua família, o livro, a cigana, a casa, o caixão. Vá pedir consulta com os mais velhos. O que é que é melhor? Vá pedir um conselho. É assim que se lê. Depois vemos o cão. O cão é sempre boa notícia. O cão é proteção. O cão é alguém amigo. O cão pode representar, com todo o respeito, pelas entidades. Não que lhes estou a chamar de cães, nem cadelas, nem animais. Mas é só uma simbologia. Que eu já vos disse que as cartas é só uma simbologia. Ao lado, no que vem, temos a proteção. O cão, proteção, amiga. Temos aqui a locomotiva. A locomotiva, o comboio, a jornada. Vai haver aqui, talvez, alguém que vem de viagem, de visita. Também temos a proteção do comboio, das linhas, do ferro. Pode ser o cão, o guardião, algum. E a vela, a espiritualidade, está a protegê-la. Continua com fé. E a lua. Tenha já atento às suas luas. Faça os seus pedidos. Porque a lua, traz a lua, a escuridão, às vezes, é à noite. Então, luz, vela, ao lado da lua. Isto são entidades. Protetoras. Que estão a cuidar de si. Mas esteja atento às luas. Esteja atento. Faça as suas preces. Faça as suas ofertas. Movimente-se. Não fique quieta. Procure ajuda. Vá-se consultar sobre a sua família. Com os velhinhos. Com as almas. Veja como é que pode manipular esta situação. Da forma bem feita. Sem ser usando nada de mal. Pede-se aconselho. Aos grandes mestres e sábios. Que são os velhinhos e as velhinhas. Luz. As velas é oração. É espiritualidade. A lua também é espiritualidade. Porém, as luas são usadas nas magias à noite. E, em geral, nas magias pesadas. Entendem? E aqui a vela ao lado da lua. Eu leio a luz sob a escuridão. E aqui o cão, o guardião. Nos caminhos, nas jornadas, nas deslocações, nos caminhos de ferro. Pode ser algum. Compromisso com a espiritualidade. A grinalda e a vela e a cadeira. É um compromisso com a espiritualidade. Que ela tem, na vida dela familiar, ancestralidade. Estão a perceber? Ela tem um compromisso. Que ela não deve abandonar. A cigana dela é ela. Aqui a cigana. No jogo dela. Que era o que eu queria dizer. Não é a cigana dela. É ela no jogo dela. Aqui representada como a cigana. Ela tem alguma coisa, neste compromisso aqui com a espiritualidade. Alguma coisa escura. E este compromisso que ela tem, nesta escuridão, nestas coisas negativas. Ela tem que estudar. Ela tem que estudar a solução. Porque isto, este caixão, esta escuridão, pode estar relacionado com uma demanda. Está aqui a tesoura fechada. Que ela tem que ir procurar saber. Extra as cartas diretamente com a entidade. É assim que se vê. Tem que se consultar. Tem que ir estudar. Tem que saber o que é que se passa. Como é que eu resolvo. O que é que eu faço. Entendem? É assim que se lê. Mas, efetivamente, eu consigo ver que esta senhora, que aqui vem representada como a cigana, ela tem um compromisso com a espiritualidade. E vejo ainda que ela, ela, na vida dela, aos pés dela, no destino para a casa dela, ela foi vítima de magias pesadas. Até diria que, se calhar, que era naquela morra. Porque fecharam-lhe aqui tudo. E isto tem a ver diretamente com o marido. Portanto, alguém malvado está a tentar prejudicar esta senhora. Mas, não vai conseguir, porque sai aqui o cão, a luz, as proteções e as mensagens anteriores são todas boas. É só uma questão de ela se aconselhar e estudar o que é melhor para a família dela, para a casa dela. O livro. A mulher com o livro. A casa dela. Estão a perceber? Espero que tenham gostado. Quem quiser uma consulta comigo, é muito bem-vindo. Mandar-me uma mensagem para o meu WhatsApp. Que é mais um 786-259-3936 Miami, Flórida. Tenho que sempre vos vir a dizer que é Miami, Flórida, por causa dos fusos horários a quem se encontra fora. Ou num país distante. Aqui vos deixo esta aulinha. Vocês podem, então, por cortesia, por simpatia, por educação, depende. E se gostarem, pôr lá um joinha. Compartilharem. E podem comentar também. Se estão a gostar das vossas práticas, com os meus métodos. Alguma dúvida, alguma sugestão, podem também pôr. Nos comentários do YouTube. E eu tentarei responder à brevedade possível. Então, fiquem bem. Muita gratidão por assistir, tá? Boas práticas para todos. E muita sorte. Muita checa. Santa Sara Kali. Vos dê a benção dela e vos cubra de flores perfumadas. Beleza. A todos com boa energia. A todos com boa energia.